Oito cursos oferecidos pela Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com a Capes, estão com vagas abertas. Eles ensinam como produzir videoaulas, mediação e AD, desenho didático para o ensino online, multimeios em educação, gamificação no ensino inclusivo de surdos, gestão escolar da educação básica, alfabetização, letramento e tecnologias digitais e psicologia da educação. Professores e gestores escolares têm prioridade na inscrição, mas qualquer pessoa interessada pode participar. As aulas são virtuais e acontecem pela plataforma Escada, mantida pela Universidade. Desde 2020, a parceria Capes-Uema oferece diversos cursos e mais de 230 mil pessoas já se matricularam. As inscrições são feitas no link escadauema.com. Aqui é preciso ficar atento. Escada se escreve com K. Lá está também o conteúdo de cada curso e o resumo das matérias. No final, todos os participantes receberão certificado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto